What, 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 what Fala aí galera, beleza? Aqui é o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a encontrarem as melhores raids próximos de você. Infelizmente não dá pra você ver todas as raids que estão no seu Nearby, o limite é 6, e também tem algumas que estão um pouco mais longe de você e de repente tá rolando um Tiranitar, um Snolex. É por isso que no vídeo de hoje a gente vai entrar num site chamado Jim Hunt, onde esse site mapeia todos os ginásios e claro, todas as raids que estão acontecendo em tempo real. Bom, vamos entrar no site aqui pra vocês poderem verem. Já tá aqui em cima qual que é o site, é jimhunt.com Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês poderem clicar. E olha só, ao você entrar ele já tá avisando, olha só, as raids começam entre as 9 da manhã e as 9 da noite no tempo local, é, no horário local. Mas, eu queria fazer um alerta galera, hoje dia 28 de junho as raids começaram um pouquinho mais cedo, foi em torno das 7 horas. Vamos ver se é na Ant, que não faz alguma alteração, mas até ontem, realmente até as 9 da noite do horário local, estava rolando aí as raids, beleza? Bom, vamos lá, está falando aqui pra você olhar, porque os pink timers, que os timers em cor rosa, são as raids que vão acontecer em breve. E as laranjas é que já estão acontecendo. Bom, ele já começa aqui, lá na Califórnia, né? Santa Mônica. E como lá ainda não são nem 5 horas da manhã, é por isso que vocês não estão vendo nenhuma raid acontecendo. Então, vamos jogar aqui para São Paulo, que é a cidade que eu estou. Eu vou mostrar pra vocês como funciona um pouquinho do site. Aqui você pode aqui dar o zoom no mais e menos, tranquilamente. Se você quiser digitar, de repente, a cidade onde você está, eu vou colocar aqui São Paulo SP Brasil, vamos ver se ele já acha. Beleza, aí já foi aqui diretamente para São Paulo. E vocês podem ver o seguinte, você pode clicar nessa setinha aqui, que faz você automaticamente ver onde você está já, sem você precisar clicar em nada. Beleza? Olha só, galera, estamos aqui próximos a sé, e vocês vão vendo aqui que a em rosa, como foi dito anteriormente, são raids que vão acontecer já já. Então, daqui a 1 hora, 16 minutos, vai acontecer. E vocês podem ver que já tem a dificuldade, no termos aí, das bolinhas. São duas bolinhas aqui, embaixo aqui do contagem regressiva. E vocês podem ver já que a dificuldade é level 2. Já essa aqui é dificuldade level 4, vai acontecer em 13 minutos. Bom, mas aí fala, beleza, Tiger, é level 4, mas eu não sei qual que é o Pokémon. Bom, beleza, você pode ver aí raids em andamento. Por exemplo, essa aqui, level 3, você pode ver que está rolando uma champ de 18.144 de CP. Isso vai ajudar muito, galera. As pessoas aí, de repente, querem se juntar e ir em lugares diferentes aí, para fazer raids mais fortes, né? De repente, você vai juntar uma galera e você quer saber onde está rolando raids de level 4, level 3. Então, você junta a galera, entra nesse site e aí você vai saber certinho aonde estão as raids mais fortes. Caso você, de repente, não queira batalhar, de repente, com Charizard, Blastoise, está procurando o Snorlex, é mais fácil você vir por aqui. Por exemplo, está rolando aqui uma raid level 1, a gente dá uma clicada nela, você já pode ver todas as características da raid. Ela aí é do time Valor e também é de Magikarp com CP e o horário que vai acontecer ou que já aconteceu. Então, é muito interessante esse site, ajuda demais. Mas, não só as pessoas em cidade grande, galera, porque isso aqui é também para São Paulo, porque a cidade, São Paulo é uma cidade muito grande. Então, de repente, você junta uma galera e, bom, galera, vamos lá, sei lá, para a cidade universitária aqui na USP e ver o que está rolando lá. Bom, está rolando aqui, vai rolar uma raid level 4, né? Então, vai começar às 8h39, estou gravando agora às 8h da manhã, então vai até às 9h39 da manhã. Então, dá para todo mundo aí se organizar e se juntar para não perder tempo procurando a raid que deseja. Também é um negócio muito legal, galera, para outras cidades. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, São José do Rio Preto, que eu já tinha marcado aqui. Um lugar onde meus familiares moram e, bom, eu sei que lá tem muitas cidades vizinhas que provavelmente não tem Pokestops, né? Por exemplo, mira só uma cidade ao lado do São José do Rio Preto. Bom, se você ver em tempo real o que está acontecendo, é bom você sempre clicar em Scan Location, que é aqui embaixo. Então, em Scan Location ele vai ver tudo o que está acontecendo exatamente na hora que você está fazendo. Por quê? Porque o site não é em tempo real, tá? Se você não der o Scan Location onde você está, você não vai ver atualizado aí os dados dos ginásios e das raids que estão acontecendo. Bom, aparentemente aqui em Miração não tem, infelizmente, nenhum ginásio. Bom, beleza, o que as pessoas podem fazer que moram próximos da cidade de São José do Rio Preto, que aparentemente tem bastante ginásio? Galera, pode entrar aqui no site, dá uma olhadinha aí, olha só. Bom, vamos procurar aqui uma raid level 4. Hum, temos aqui uma raid level 4. Vai começar em 3 minutos. Então, a galera que está em volta da cidade, não precisa se locomover até São José do Rio Preto, para saber o que está rolando. Entra no site, olha só, vai rolar uma raid level 4. O pessoal já marca e vai todo mundo junto aí de um jeito bem legal, onde várias pessoas podem se beneficiar desse tipo de informação. Bom, galera, esse vídeo realmente vai ser mais informativo para ajudar a todos vocês a se reunirem com os amigos e a fazer as raids sabendo exatamente onde estão as melhores raids no local onde você mora. Bom, se você tiver qualquer outra dúvida em relação a esse site, por favor, deixe nos comentários. É totalmente de graça, não tem nenhum problema você fazer isso. Ele só pega as informações e mostra aí num site, num mapinha. Eu acho que a gente deveria ter feito isso no próprio Pokémon GO, né? Onde você poderia verificar no mapa da cidade onde estão rolando as raids e assim você poderia combinar com os amigos. Como infelizmente não tem, entra nesse site que vai ser sensacional para ajudar todos vocês e seus amigos, principalmente o pessoal que mora no interior. Bom, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado de verdade a você que assistiu. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E claro, deixe seu tapa no like que ajuda muito mesmo a fortalecer e a divulgar o meu trabalho. Beleza, galera, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, Tiger. E fui! Tchau, 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 tchau.